Comida para cães e gatos 100% natural, sem conservantes. Esse é o negócio de três jovens de São José dos Campos que há três anos investiram em uma fábrica só para servir os animais de estimação. O cardápio apresenta duas linhas de alimentos, a tradicional com seis sabores e a linha para os bichinhos que necessitam de cuidados especiais com a saúde. A Itália ainda é um filhote, tem apenas quatro meses. A cooker só se alimenta com comida 100% natural e adora. Ela ganha até sobremesa. As refeições da Itália são feitas nesta fábrica. Há três anos, a família de Caroline começou a produzir comidas especiais para um outro animal de estimação. A ideia surgiu dentro de casa, dentro da cozinha de casa. Então, nós temos a Helena, mamodogue francês. Ela chegou em casa com muito problema de saúde e todo mundo em casa resolveu cuidar dela. E aí nós descobrimos a alimentação natural. A partir daí, vieram outros pedidos e uma oportunidade de negócio. Nós começamos a fazer só alimentação natural para a Helena e para a Mel também, que nós temos em casa. Eu comecei a postar nas minhas redes sociais, porque a comida é linda, parece um risotinho, né, dos legumes, das proteínas. E aí começaram a perguntar, ah, mas vocês estão vendendo? Sua mãe está vendendo? E eu falei, ah, infelizmente é só para a Helena, mas aí a gente ficou, ué. Então pode ser algo interessante, pode ser um negócio. Então aí nós resolvemos abrir a empresa Colher de Patas. O nome, inclusive, foi criado dentro de casa. Hoje, a fábrica produz cerca de 80 quilos de comida por dia e atende mais de 170 clientes fixos. 95% dos alimentos são cozidos no vapor para conservar os nutrientes. As diferenças da nossa alimentação para a dos bichinhos estão nos temperos e no ponto de cozimento. A alimentação natural para cães e gatos, ela é comida assim como a nossa. Os ingredientes são iguais aos nossos. São arroz, as proteínas, legumes, chuchu, abobrinha, vagem, abóbora, mandioquinha. Os alimentos são iguais aos nossos. O que muda é a forma de preparo. Por quê? Porque a gente usa aqui um forno a vapor. Então, para a gente, a gente também pode usar forno a vapor. O que muda é o ponto de cada ingrediente. Então, cada ingrediente, proteína, carboidrato e legume, ele tem um ponto diferente do nosso. Normalmente é um pouquinho menos, um pouquinho mais al dente que a nossa alimentação. São duas linhas de alimentos. A tradicional, com seis sabores, incluindo carne, bovina, filha de frango, medalhão de peru, penil suíno, filha de tilápia e cordeiro. E a linha chamada de cuidados, com seis opções. Low carb, fit, para cães e gatos com problemas renais, hepatopatia, cardiopatia e pancreatite. Nós temos nossa linha básica, que são para cães saudáveis, mas nós também temos a nossa linha cuidados, que nós criamos para alguns problemas especiais. Então, por exemplo, temos muitos cachorros alérgicos hoje em dia, problemas renais, problemas gástricos. Também temos comidinhas até para cardiopatias, hepatopatias. Então, nós conseguimos atingir todos eles. Até os saudáveis precisam da alimentação natural, né? Não que é saudável que ele não precisa comer. Todos merecem essa saúde também. Então, a gente consegue atingir todo mundo. Esta receita da linha tradicional, além da carne de cordeiro, inclui abóbora, batata doce, batata inglesa, abobrinha, salsa, farelo de aveia, gengibre em pó, óleo de coco, mandioquinha e couve. Depois de prontas, as comidas são embaladas a vácuo e vão para este ultracongelador. É um diferencial muito grande que a gente tem também, que todas as nossas alimentações naturais, elas são ultracongeladas. Por que a gente faz isso? Porque a gente consegue melhorar o shelf life da nossa comida natural. O que seria o shelf life? Seria o tempo de vida dele. Então, hoje a nossa comida natural, a gente consegue ter um tempo de validade dela de 180 dias. Além das comidas, a fábrica também produz uma linha de petiscos naturais com proteínas desidratadas. Biscoitos e peticolés. O biscoitinho é uma massa, né, que eles são assados no forno. É um biscoitinho, a base dele é farinha, ovo, vai o polvilho também, né. O de alfarroba nosso, ele é feito com banana e ele é adoçado também com melado de cana. Então, é uma composição bem legal, assim, bem saborosa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma